Eita, meu marido tá ali, o que que ele tá fazendo aqui, véi? Poxa, vai estragar meu rolê, como é que eu vou ver meu novinho agora? Ah não, véi, eu tenho que resolver isso aí, ele não pode ficar aqui não, ele não pode ficar aqui não, véi. Poxa, e agora o que é que eu faço? Vou me esconder aqui, pensar em algum plano, vou botar ele pra correr, ele vai ficar aqui não. Não sei como é que ele vai estragar meu rolê, eu tenho que ver meu novinho. Já sei, eu vou botar ele pra correr, ele me atende em tudo mesmo, aquele corno, véi. Vou botar ele pra correr, não tem outra conversa não, vou botar esse gordo pra correr logo. Oxe, meu amor, o que você tá fazendo aqui uma hora dessa nessa praça? Oxe, meu amor, me fale você, eu que tá fazendo aqui uma hora dessa, que era pra estar em casa arrumando a casa. E eu vim aqui só dar um passeio. Não, meu amor, eu marquei de me encontrar aqui com minhas amigas hoje, eu não sei o que é que você tá fazendo aqui, a casa já tá arrumada. Eu já fiz tudo, eu vim só me encontrar com minhas amigas, o que é que você tá fazendo aqui? Oxe, meu amor, eu já falei, eu tô aqui, vim só dar uma olhada aqui, numa descansada, uma relaxada. E pode te encontrar com suas amigas, que eu não vou atrapalhar não. Olha, a praça aqui, ó, é enorme aqui, ó. Redondel aqui, tem várias sombras, vários lugares pra vocês ficarem conversando. Esqueça que eu tô aqui, viu? Pode esquecer, meu amor. Não, não pode não. Você pode pegar rumo daqui. O que é que minhas amigas vão pensar? Que você não confia em mim, que tá me seguindo, me vigiando, não. Pode te espar daqui. Eu vou fofocar com minhas amigas, botar as coisas em dia. Você nem de fofoca gosta, eu não sei o que é que você tá fazendo aqui. Pode pegar seu rumo. Se eu nasci, meu amor, tá bom. Não vou atrapalhar vocês aí não. Conversar não, eu vou embora. Mas faz o seguinte, fala aí com elas, se quiser ir lá pra cá tomar aquela gelada, vocês ficam fofocando lá, porque aqui, essa praça aqui, ó, muita gente passa por aqui, aí vai ver vocês aqui conversando e vai fofocar de vocês, né? Então, ó, vocês lá em casa é a melhor coisa que pra vocês, viu? Mas fale pra elas, rapazes, sei lá, no que eu vou embora agora, deixar vocês à vontade, ó, vou embora, chegar em casa, vou dar uma relaxada lá e esperar vocês chegarem, viu? E fale pra elas lá que eu mandei um abraço, viu? Valeu, meu amor, te amo, viu? Tá bom, meu amor, vai com Deus. Daqui a pouco eu chego em casa, tá? Beijo, te amo. Vai, te embora, corno, véi. Só aguenta esse homem porque ele bota tudo dentro de casa. Eu vou me encontrar com o meu novinho agora. Quero saber de mais nada, só quero ver meu novinho aqui e aproveitar com ele. Eita, como é bom ter um amor que gosta da gente. Eita, a bichinha falou que me amava. Tá vendo aí, pessoal, como é bom ter um amor que gosta da gente. A bichinha ali ficou conversando com as amigas dela. Não queria que as amigas me vissem, pensando que eu não ia confiar nela. Claro que eu confio nela. Um anjinho daquele que me ama, que me respeita, que mulher que respeite. Hoje em dia, tá difícil, não tá, gente? E encontrar uma pessoa dessa que me respeita, que cuida de mim e que se preocupa. É tão bom. Vocês gostaram aí do vídeo aí? Deixa aí nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto